Ele precisa de você, seja bem-vindo Juntos podemos, povo forte é mais feliz É só querer acreditar e botar fé A mudança está em cada um de nós Bate no peito, levanta a coragem Chegou a hora de mostrar A nossa voz Vem todo mundo, vem Que o nosso sonho vem que aconteceu É só chegar, participar De qualquer lugar Podemos Fazer valer, ser brasileiro é ser Guerreiro e coração, a nossa decisão Podemos, podemos, podemos Tá na nossa mão Podemos Melhorar o subúrbio é a minha missão